Olá pessoal, começando mais um quadro, uma página D, dessa vez falando de Incau, de Alejandro Jodorowsky e Moebius, com cores originais de Ivi Shalam, poucas vezes lembrado. É um quadrinho que vocês já haviam me pedido faz tempo, resolvi analisar uma página, mas diferentemente de outras páginas que eu já analisei nesse mesmo quadro, não vou falar de composição, não vou me falar tanto das cores, mas sim vou pensar na simbologia dessa página e como é que ela reaparece até mesmo em outros quadrinhos. Vai ter spoiler, é inevitável, mas eu peço que você fique comigo porque a parada vai ser legal. Bem, só dando um leve contexto aqui do Incau, é uma história de ficção científica, barra ficção fantástica, importantíssima, dos anos 80, foi publicada em seis volumes durante toda a década, e a página que eu escolhi é uma página do último volume, no qual o John de Fu, nosso protagonista, que é o que aparece aí na capa, se depara com Deus, o que temos mais próximo do Deus que a gente, desse Deus cristão aí, dessa figura que nós nos acostumamos. Notem que está aqui o John de Fu pequenininho aqui, e aí nós temos este homem barbudo e tal. É um comentário à parte sobre o John de Fu, né, Fu, o tolo, o louco, no tarot o louco é a única carta que não é numerada, portanto ela pode ser tanto a última quanto também a primeira. Daí que isso explica, isso se amarra com a narrativa cíclica do Incau, para quem já leu vai saber muito bem do que eu estou falando. Mas comentando especificamente sobre essa página, né, que é uma splash page, um desenho de página cheia, notem que aqui, bem, temos esse Deus com essas madeixas, com essa barba e esse cabelo infinito, que a gente não vê fim ao longo do quadro, e esse rosto, que é humano, mas de uma textura não humana, né, ou seja, a pele dele parece ser de um material, sei lá, qualquer outra coisa, penso eu uma textura extremamente metálica, né, daí, e justamente por ele ser toda essa cor dourada, parece, né, se reforça a ideia de ser um Deus de ouro. E aí isso acaba vindo muito a calhar, pensando até mesmo todos esses elementos místicos que o Iodorowsky gosta de se cercar, isso parece vir muito a calhar com o Deus alquímico, né, Pensemos que na alquimia a transmutação dos metais é um dos grandes objetivos, ou seja, você pegar metais menos nobres e transformá-los em ouro. Isso também funciona como um paralelo à purificação, à busca pela nobreza de si. Isso reaparece também como um motivo, um motivo recorrente dentro da história da arte, desse Deus dourado, né, aqui temos o Eterno, do William Blake, que não é exatamente Deus, assim como o Lincoln também não é, e essa é uma das versões, né, o William Blake tem diferentes versões, todas elas ali do finalzinho do século XVIII, não sei se algumas são do início do XIX, mas notem como novamente o elemento do dourado reaparece. Quando a gente pensa no Winkau, é curioso perceber o seguinte, essa página aqui, ela foi, como ela saiu no último volume, ela foi publicada em 88. Em 1997, portanto nove anos depois, o Alan Moore, fazendo uma história pouco lembrada, para o super-herói Mr. Majestic, que é um herói criado ali pelo Jim Lee, um outro cara que eu esqueci o nome, que nem interessa mais, que é um herói chifrim, mas que saiu no Brasil, inclusive num encadernado da Panini, chamado Universo de Storm por Alan Moore, ele fazendo uma história que era sobre a entropia, a destruição do universo e a falta de vida, ele faz o Mr. Majestic se deparando com isto. Exatamente, o Alan Moore, quando vai fazer o Mr. Majestic lidando com o fim do universo, e chegando e lidando, portanto, no final da história, com o que, de novo, pode ser próximo de um deus, nós temos novamente a figura de um homem barbudo, dourado, e com, notem, esse rosto igualmente metálico. O fato de se buscar esse deus alquímico, a própria simbologia já é autoexplicativa, mas também aqui o Alan Moore procura dar uma explicação quase que científica, afinal o ouro é um metal denso, maleável, um excelente condutor térmico e elétrico, portanto, seria o ouro, esse ouro divino, esse ouro alquímico capaz de reacender, dar calor e dar energia para todo o universo. Notem que aqui esse deus tem o rosto do próprio Alan Moore, daí que funciona também como algo metalinguístico, de pensar o próprio autor, mas é interessante perceber como essa ressonância entre tarólogos, xamãs, místicos em geral, de Odorovski e Amur, como que eles acabam um bebendo na fonte do outro. Bem, gente, era isso. Queria só trazer essa curiosidade, mas é sempre interessante ver a ressonância das páginas dos quadrinhos, umas nas outras. Então fica aqui essa pequena palinha aqui da força simbólica do Inkau e como ele vai reaparecer, inclusive, em outros autores. Certo? Segue a gente aqui, se inscreva, compartilhe, segue a gente lá no Instagram, arrobaquenessarjeta. Valeu!